Você está querendo fabricar blocos e pavers de concreto? Conheça a nova LX2000 Comercial da Jarfel Saara. Com ela você pode produzir até 2 mil blocos por dia de forma muito prática. Você abastece a forma com material, solta o sistema de compactação gravitacional e com a alavanca manual, retira as peças em cima da tábua. Seja para uso próprio ou para começar o seu próprio empreendimento, a LX2000 Comercial da Jarfel Saara é uma ótima opção para você. Aproveite o valor para... ... e optar por diversas formas de pagamento, inclusive financiamento em até 36 vezes, no crediário Redcar. Acesse jarfel.com.br para conhecer mais sobre o equipamento e conversar com a nossa equipe comercial. Se inscreva também no nosso canal do YouTube para receber em primeira mão todas as novidades e ofertas.